Olha, falando em eleições, mais de 6.500 policiais militares serão mobilizados para atuar no policiamento que vai cobrir os mais de 3.000 locais de votação no Piauí distribuídos por todo o Estado durante essas eleições municipais. Chamo agora a repórter Nájula Fernandes, que ao vivo tem mais informações. Nájula. É isso, Aline. Mais de 6.500 homens e mulheres que fazem parte do plano estratégico da Polícia Militar do Estado para garantir a segurança no próximo dia 6 de outubro nas eleições municipais. Eu vou conversar agora com o comandante da Polícia Militar aqui no Estado, já está aqui ao meu lado, o Coronel Cheivan Lopes. Muito bom dia para o senhor Coronel. Esse plano já foi esquematizado, inclusive já tem data definida para que esses policiais viajem para o interior. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Realmente o nosso plano foi traçado ainda em julho, aprimorado ali no início de agosto. Foi caminhado inclusive para o TRE, porque o TRE apoia as forças de segurança no transporte das tropas. Esse ano, diferentemente da eleição passada, que nós empregamos cerca de 5 mil homens e mulheres, esse ano vamos entrar com 6.500 para percorrer 224 municípios e estar presente nos mais de 3.560 locais de votação, pontos de votação, nas mais de 11 mil sessões que tem o Estado do Piauí. Porque nós possuímos mais de 2 milhões e 660 mil eleitores e eleitores. Então é um planejamento gigantesco para darmos conta dessa demanda. Porque esse efetivo empregado, ele irá ser disponibilizado na capital interior, mas também nós temos o serviço diário da Polícia Militar, através do 190, em que fazemos a prevenção e o atendimento de ocorrências. Então nós temos que nos desdobrar para atender essa demanda. Então por isso contamos com as demais forças de segurança, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, as Guardas Municipais, a própria Polícia Rodoviária e a Polícia Federal, que são forças federais que também nos apoiam. E também, tradicionalmente, o Piauí recebe demandas dos municípios, através do TRE, que faz gestão junto ao TCE, para emprego de forças federais. Então nós estamos aguardando essa implementação por parte do TRE. Mas de pronto, o nosso maior contingente de pessoal irá se deslocar para o interior, ainda na quinta-feira, que antecede o domínio de eleições. E retornará na segunda-feira, dia 7, após toda a apuração, a cargo dos juízes eleitorais no interior do Estado. Então, a Polícia Militar está a postos, mas algumas forças do interior já se deslocaram. A semana passada, no início dessa semana, alguns irão na segunda-feira, na semana que vem, porque temos que estar monitorando alguns municípios em que, lá no local, existe uma temperatura subindo, a disputa é muito aguerrida e o calor das emoções afloram. Então, para que nós tenhamos uma aliança de paz e tranquilidade, a gente se antecipa, já com esse reforço, já para acalmar os ânimos e colocar a casa em ordem para que nós não tenhamos nenhuma intercorrência, para que no dia 6 de outubro, todo possa exercer o seu direito ao voto em paz e tranquilidade. Comandante, quais cidades devem receber o maior reforço? Esse critério, por exemplo, ele é avaliado de acordo com o tamanho de cada cidade, se ela é maior, ela recebe mais, ou com características já específicas que ocorrem durante as eleições? Olha, toda cidade tem suas particularidades, como você bem colocou. As cidades maiores, lógico, por conta de que tem maior número de eleitores, logicamente, já tem mais sessões, mais pontos de votação, mais locais para dividir, né, os colégios eleitorais. Então, a gente emprega o maior número de efetivo. Então, o caminho da capital para o interior é esse volume maior. Mas também tem cidades que são menores, mas devido à questão local, do acirramento das eleições, a disputa mais aguerrida, a gente tem essa preocupação. Então, a gente reforça com a unidade especializada, como agora surgiu a operação Arco da BR-020, que ela vai da área integrada de segurança de Valença até a área integrada de segurança de Picos. Ou seja, especificamente ali de Pimenteiras, até São Julião, ali Pionondo, Fronteiras. Então, são vários municípios em torno da BR-020, como Oceão Hipólito, Alegrete, Francisco Santos, Bocaina, Santo Antônio de Lisboa. São cidades que estão ali na BR-020, que extremam com o Ceará, que costumam ter uma eleição mais aquecida, né. Então, a Polícia Militar faz um deslocamento de tropas especializadas, já estrategicamente posicionada em Picos, fazendo esse avolante de fiscalização, para justamente se antecipar na prevenção, para que não tenhamos nenhuma necessidade de intervenção para o restabelecimento da ordem. Então, detalhes, Aline, desse plano de segurança, um plano estratégico já para as eleições do próximo dia 6 de outubro. Agora, Aline, um outro questionamento que a gente vai fazer agora para o comandante, o coronel Shevan Lopes, é sobre um caso que tem repercutido durante a semana, na verdade, desde o final de semana, e na segunda, na terça-feira, ele tem sido também bem repercutido, sobre a denúncia de uma mulher de ter sido vítima de violência doméstica por parte do seu companheiro, um coronel da reserva da Polícia Militar, o coronel Ribeiro. A companheira dele disse que ele a agrediu, e no dia seguinte, por meio de nota, ele se manifestou dizendo que ele foi agredido pela companheira, e que, inclusive, fez o boletim de ocorrência por violência contra um idoso. Então, vou aproveitar aqui a presença do comandante Shevan e questionar sobre esse caso, até porque a Polícia Militar também já se manifestou por meio de nota, dizendo que está acompanhando, avaliando, tomando as providências necessárias. Tem um posicionamento que o senhor possa adiantar para a gente em relação a esse caso, comandante? Como você bem falou, a instituição, por se tratar de um membro dela, da reserva remunerada, já se posicionou através de uma nota oficial, justamente porque esse é um crime de natureza comum, apurado pela Polícia Civil do Estado do Piauí, que está em andamento através da sua unidade especializada. Mas, por se tratar de um membro da instituição, a corredoria está acompanhando e vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta do militar na questão disciplinar. Então, é o posicionamento que nós temos, estamos aguardando as investigações, e ao final dela poderá ter ou não outros desdobramentos. O fato dele ser da reserva, muda alguma coisa em relação a, digamos, a esse inquérito investigatório? Não, ele é um militar, na condição de militar da reserva, ele continua sendo militar, apenas, como está na reserva, se tivesse algum ato a ser desencadeado, que é o diferentemente da ativa, por exemplo, afastamento das funções, poderia ser, porque estaria à frente do procedimento. Mas, como é um procedimento de natureza comum, compete à Polícia Civil, estamos apenas acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada, comandante Shevan Lopes. É isso, Aline. Informações sobre o esquema de segurança das eleições, e também sobre esse caso, que, como eu disse agora há pouco, vem repercutindo desde o último final de semana.